Estou entrando no barracão Estou entrando no barracão Eu acho que não saiu de lá, parecia ser o Rodrigão Está na esquerda do mundo Está na esquerda do mundo, não tem outro Pode ir Eu acho que eu matei no banheiro Vou olhar suas costas Um, dois, quatro, cinco, eu não vi a faixa Vem com a gente Vem, vem, vem Vai Vai Morto, vem, vem Danilo, corredor interno, Cris Vai, vai, pode ir, pode ir Abre pra lá, com cuidado Onde eu olho as costas? Tem dois aqui Morto 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 de novo Acabou dentro do banheiro Morto Morto Danilo, corredor interno Vambora Vambora Um, dois, três Tem um cara na escada Morto Acabou Acabou o jogo Layout Mas